ae saicanga eita peixe massa é guerreiro agora o segredo para a saicanga sobreviver saco é o segredo é deixar ela na água o máximo possível pegou aqui agora me ajude que eu me ajudo viu pegou aqui não quer deixar eu bater a foto vou bater a foto e você vai embora vou deixar você na água remover com cuidado rapaz e é grande para o saicanga não vai morrer não que até o anzol está fácil de tirar porra porra deve ter que me ajudar eita merda 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 que 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 é é é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto